A polícia quer saber o que aconteceu com um homem de 23 anos encontrado morto às margens da BR-116 entre as cidades de Caratinga e Santa Rita de Minas. Frederico Elias dos Santos foi encontrado pelo tio dele. O perito chegou ao local e constatou, fez o trabalho dela constatando o homicídio, tratando-se realmente de homicídio, tem vestígio, indícios de ser homicídio, vestígio de projetos de arma de fogo, perfurações no corpo da vítima, cerca de 4 ou 5 perfurações. Foram escutados ouvidos, disparos de arma de fogo durante a madrugada, por volta de 0h30 até uma hora da manhã. A gente está levantando aqui informações, mas segundo consta ele tinha passagem sim, tinha saído recentemente da cadeia. E há indícios também, indícios não, há informações que ele estaria envolvido com furtos no morro, com prática de furtos e estaria sendo ameaçado. A gente está tentando captar algumas imagens de câmeras, para a gente fazer a informação para a PRF que vai chegar aqui para acionar, para assumir a ocorrência e também até para a Polícia Civil. A gente já tem uma base para passar para a Polícia Judiciária.